Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro endinheirado Não anda mais a cavalo, só compra carro importado Eu conservo a minha tropa, o meu cavalo ensinado O fazendeiro moderno, só me chama de quadrado Namorando a mesma moça, vejam só o resultado Um dia a moça falou, pra não houver discussão Vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão Grafino corre no carro, você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda, espera lá no portão Quem do outro chegar primeiro vai ganhar meu coração Ele calibrou os pneus, apertou-me nas ruelas Eu ferrei o meu cavalo, que tem asa nas canelas Grafino entrou no carro, pulei em cima da cela Ele forçou no motor, fechou as quatro janelas Chamei o macho na espora, bem por baixo das costelas Eu entrei pelos atalhos, pulando cerca e pinhela Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela Quando Grafino chegou, eu já estava no braço dela O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo absoluto Foi Deus e a natureza, quem criou este produto Esta vitória foi minha, e do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços, de cima tudo